Olá gente, vou mostrar aqui para vocês o nosso trabalho aqui, que a gente trabalha com alumínio e metal. Vou mostrar para vocês aqui, 6 milímetros, isso aqui é a serra da Starrett e a serra é comum, serra madeira. E ela vai serrar, eu vou serrar o alumínio, é para fazer guarda, vamos lá, bem rapidinho. E a serra da Starrett e a serra. E a serra da Starrett e a serra. E a serra da Starrett e a serra. Então gente, eu comprei um alumínio e veio como se fosse cantoneira, então esse centro dela aqui dá certinho a guarda, tá certo? Então a gente não pode perder, vai dar 4 guardas, né? A serra que eu comprei, eu comprei Starrett, porque eu gosto de comprar as coisas original, né? Então tá aqui, ó, ela, é dente grande, se fosse dente pequeno, serrava até aço, viu? Ferro, essas coisas. Mas eu vou tá comprando uma mais larga e com dente grande, tá certo? Fica a dica aí, com muito cuidado, quem tiver uma com muito cuidado, não é obrigado a cortar, tá certo? Mas tiver uma necessidade, ó, tamo junto.